E a Klee também. Que que é isso, Rafael? Tu tava nadando essa hora? Louco. 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 E ela, ó o Rafael pegando a comida aqui. Mas é um safado. A Gabriela tava de toalha, parece que tá, né? Parece que tá de toalha. Ela tá de toalha sim, ok. Ok, 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 Bruna. Ok. Ok. Ai, meu Deus. Ai, gente, olha meu maridinho e meu filhinho interagindo. E a neném, tá com fome, neném? Ai, não, graças a Deus, ufa. Ai, Noah, que tristeza. Eu não queria não jogar contigo mais. Próxima promoção, chefe. Ó, legal. Legal, Noah. Legal. Maisie Groot, Krabel. Maisie Groot. Se estivesse controlando ela, já teria morrido congelada. Enfim, é a hipocrisia dos destinos. É pior que é, né, Bruna? Tu vê. Ai, olha a Aline aqui. Oi, Aline. A Aline é minha outra filha, gente. Linda. É o cara da mãe, só que não. Eu não sei me fazer no The Sims. Eu nunca acerto, eu. Que droga, cara. Isso é muito ruim, né? Ah, beleza. Agora tu envelheceu. Procurar emprego. Tu vai ser guru da tecnologia, né, meu querido? É, pois é. Guru da tecnologia. Só vai. Às quatro da manhã. Liga pros caras. Às quatro da manhã. Tá certinho, né? Sim. O que é que tu faz? Tá, beleza. Programação. Eu devia fazer programação. Então vem aqui. Sai daqui do meu computador, seu aleatório. Se bem que ele não é aleatório, ele é filho da... Ele é filho da Chloe, né, gente? A gente esquece disso. Fernando é o foco. Maisy Groot. Feita. Yonabi. Papai. Te malia. Por que ele não tá comendo ali esse, meu Deus? A idosa tem que comer. Gente. Vai, come uma refeição grandiosa. Meiozinho com o Kraybac. Pronto, acabou a festa. Tchau, gente. Olha, Gabriela, tu não tem vergonha não, mano. Tá de toalho, tá ligado? Obrigada por seguir, Gugu. Seja bem-vindo. E aí, tudo bem? Gugu é hipster. O que houve? Tu perdeu tua conta? Essa é outra conta, Gugu. O que houve, querido? Finalmente, achei de novo. Que bom que você me achou. Eu excluí aquela sem querer. Ah, tá, entendi, Gugu. Caraca. Mandeu sem querer. Imagina se fosse por querer, né? Amigo. Amigo. Noa, tu tá bem? Entra aí pro trabalho, noa. Ele tá, ele tá, sim. Eu acho que eu vou acompanhar ele pro trabalho. O que vocês acham? Ou eu só fico mandando ele trabalhar... duro e tal. Ah, duro e tal. Acho que eu vou mandar ele trabalhar duro mesmo. Tadinho. Era pra ele tá aposentado já, só que ele ainda não chegou à posição de chefe. Quando ele chegar à posição de chefe, aí sim. Aí a gente pode aposentar ele. Bom dia, Chiriflinks. Tudo bem? Tudo bem, pelo rosto da Bia? Que legal. Seja muito bem-vindo, Chiriflinks. Tomara que você goste aqui do conteúdo. Bom dia. Como é que você tá? É normal, Gugu. Normal. Perdão. Perdão pelos anúncios. É só assim que eu ganho dinheiro fazendo... fazendo live, cara. Entenda, por favor. Uma treta entre gatos. Cuidado. Ih, que malia. É muito bonitinho ver eles. Ih, alá, neném. Neném, acordou, neném? Quer assistir o quê? Não vai assistir, não. O que eu mando ela comer, gente? Congelado de micrônomes. Que honra, Bruna e Luiz me notaram. Imagina, como assim? Como que eu não ia notar, Chiriflinks? Que honra, nada. Nós somos pessoas normais. Tem que notar, sim, os amiguinhos. Né? Chá verde saudável. Acho que eu vou pegar essa bebida aqui, mano. Porque senão... Pega a bebida aí. Que fofura de estar perto de um bebê. Tá frio aqui, Gugu. Nossa, creio em Deus. É bobeira minha, desculpa. Tudo bem, Chiriflinks. Gostei tanto do teu nome que sempre que eu te responder, eu vou falar teu nome inteiro. Chiriflinks. Parece coisa do Chaves, sabe? Chimforínfola. Parece Chimforínfola. O que é o emblema VIP? Apareceu lá na lojinha. Emblema VIP, Bruna? É tipo um diamantinho que aparece do lado do teu nome. Não é nada demais, mas é o emblema VIP, entendeu? O Prismo tem o emblema VIP. Porque ele resgatou. Lembra? Na medida do possível, eu vou bem. Quanto a vocês demais. Que bom, que bom que você vai bem, Chiriflinks. Na medida do possível. Sempre bom, né? Eu vou bem, cara. Obrigada por perguntar. Tudo certo. Oi, Sté. Tudo bem? Salve. Nas horas vagas, eu sou uma Chimforínfola. Ah, entendi. Agora faz sentido, cara. Agora faz sentido. Escovar os dentes. O que eu mando ele fazer? O que eu mando ele programar? Ó, videogame tá level 8. Programação tá level 5. E Mixologia tá level 8. Bom, eu vou mandar ele programar, então. Vamos. Obrigada, Chiriflinks, por seguir. Seja muito bem-vindo. Ai, que bom. Muito obrigada, Sté. Muito obrigada. Eu que sou tua fama. Obrigada. Neném. A neném não comeu, gente. Ela não comeu. Fica. Oi, Ká. Tudo bem. Deixa ela brincar um pouquinho. Vai lá fazer xixi, mulher. Às vezes tem umas comidas que, por algum motivo, os bebês não comem. É estranho isso. Tá bom, Chiriflinks. Salve pra Joyce. Manda sim. O que é que eu mando ela fazer, gente? Pedir ajuda com a torre pra Alice. Pedir ajuda com a torre pra Alice. Vamos. Vamos pôr isso daí, Chiriflinks. Uhum. Oh, deus. Vamos pôr isso daí. Oi, Rafa. Tudo bem? Eu vou bem. E você? Olha, 13 anos hoje, Sté. Parabéns. Feliz aniversário. Tomara que esse dia seja muito bom. Aproveita bastante. Coisa boa fazer aniversário. Meu aniversário é em outubro. Esse ano eu vou fazer 25 anos. Oh, que é isso? Que é isso? Ah. Ah. Onde é que tá a programação dele, gente? Eu sei isso, ok Oi, Noah Como é que tá o teu trabalho? Tá indo bem? Tá Tá indo bem Vem aqui fazer um xixizão Mentira, não precisa ir lá em cima fazer um xixizão Tu pode vir aqui fazer um xixizão E daí tu pode vir aqui pegar um comidão Dar um comidão E daí tu vem aqui, assiste os programas de culinária Aí depois tu pode ir tomar uma ducha E aí depois tu pode... Olha isso Tu podia ter consertado aqui o chuveiro, né? Desgraça Cadê? Oi Trocar fraude Que? O que foi, meu filho? Trocar fraude Você pode atender Carinha Cadê Pessoal Gostou Ali Isso An mineral Acre Que Abensão Abensão Senão дополн Força! Link. Vem aqui, faz xixi nesse vaso podre aqui. Aí tu pega as sobras. Meu Deus, tem um vizinho de cima que tá batucando aqui onde eu tô. What the fuck? Oi, Amora! Tudo bem? Não sei, Rafa. Tô bem enjoada de Stardew. Não sei. Meu estômago não está muito bem. O que é que faz de tua privacidade? Ai, meu Deus! Desculpa! Desculpa, Link. Caraca. A próxima geração é azul, Rafa. Obrigada, Sté. É... De nada. Para tudo. Agora que eu vi que é a geração verde já. Nossa, perdi coisa demais. É a geração verde já, Sweetie. Tu viu só? Bom dia, Capão. Oi, Chiriflings! Seja bem-vindo de volta. Tá. Tá, nóis. Meu Deus, Link. Que enjoadão que tu é, cara. Vai limpar o banheiro, sim. Aproveita e vomita já, se tu quiser. E ela? Eca, que nojo. Me dá arrepios. Oh, meu Deus. Meu Deus. Vai jogar um RPG. Vai dormir, diabo. Ninguém tá dando mole pra ti. Ninguém. Tá? Chiriflita. Ah, eu tô só correria esses dias. Consegui ver nada aqui. Sério, Sweetie. Ai, que ruim. Poxa, mas... É bom, né? É bom ter correria às vezes, né? Tudo bem. Tudo bem. Lembrando que eu tô postando os vídeos lá no YouTube, tá bom? Eu tô postando todos os episódios lá. Então, se tu perdeu algum... Eu vou tá postando lá. O nome dele é Link e o nome da menininha Zelda. Sim, Rafa. É que eles... Eles queriam porque queriam que eu botasse Zelda no nome da irmã dele. Então, eu botei. E tudo bem. Eu gostei até. Gostei de botar Zelda. Mandar a Alice comer uma comidinha. Depois tomar um banhozinho. E ela. Vai dormir. Vai, Link. Vai dormir. Vamos, vamos. Pronto. Passou, passou. Ó o Link. Bye, bye, Gugu. Bom almoço pra você. Até mais. Daqui a pouco eu vou almoçar também. Daqui um pouquinho. Vai dormir, galera. Tava querendo fazer a casinha dele, gente. O que vocês acham? Queria fazer a casinha dele, já. Mas daí é todo um rolê. Eu ouvi a lenda de Zelda. Adoro. Também adoro. Chiriflings. Adoro. É, eu tava pensando em fazer isso, Bruna. Mas eu acho que ele vai demorar pra se mudar, cara. Eu acho que ele vai demorar pra ser promovido, sabe? Tá estudando demais, Sweetie. Pô, meu Deus do céu. Tô num gato esses dias. Aí sim. Agora que o Noah tá idoso, eu acho que a dona Morty tinha que visitar a Gabriela, né? É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Tinha mesmo. Oi, Sté. Bem-vindo de volta. Tchau, Rafa. Até mais. Obrigada por assistir. Ah, não, cara. Meu Deus, tem um monte de comida aqui nojenta. Ainda bem que tu veio recolher, Noah. não é, Jenta nada menos. Ah, vai. Ainda bem que tu OK. Ah, sei que tu... Aí. Ah, LOOK. Ah, pronto. Bugou o gato. Bugou o gato. Que maluco. A Joyce tá por aí, Esther? Tá bom, gente. Não, não, não. Não, não, não. É, gerenciador de mundos. Salvar. Vamos fazer o que está previsto. Pena que o 4 compor esteja bastante caro, né, Sheriflings? É verdade. Pior que tá caro mesmo. Muito caro. Tudo bem, né? Tudo bem. Olha quanta gente que tem nessa casa, misericórdia. Tá na hora, tá na hora, gente. Tá na hora. A gente precisa jogar com eles porque eles precisam morrer. E aí,Incípio, Tem na hora, gente. Tem noche. É hora. Tem noche. Tem que ir que ir pra cá. Tem noche. Tem noche. Ai gente, olha o gatinho A pamonha Olha o pamonha Ixi Olha Ai, que bonitinho Shot Meu Deus Vamos gente, todo mundo comer Giro Cadê todo mundo Vamos, 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 vamos Celso, comer, todo mundo Vamos, Chloe, come Vai limpar isso daí Nadine está fazendo o que é mesmo Ah, ela está sendo pintora, é verdade Eu não posso ver um gatinho que já queira conversar Eu também, xeriflinho Ixi Saruji Tu gostou da casinha Calma, agora a casa é vazia Meu Deus Pode crer, né Obrigada pela hidratação Limpa isso, seu demônio Oi meu amor Oi, tudo bem? Eu adoro abraçar essa gatinha Eu adoro A Chloe A Chloe, a Mimir Triste com maldade Quem que foi maldoso contigo, meu querido Oh meu Deus Tchau 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 Ah, meu Deus, eles estão só no comecinho da vida de idoso, ó. Posso fazer passar 20 dias? Oi, camisover! Quando eu terminar a minha aula da faculdade à noite, eu vou ver toda a live de hoje. Ah, valeu pra vocês. Tá bom, camisover? Que bom, que bom que você vai assistir a live. Bom trabalho pra você e boa faculdade, tá bom? E tenha um ótimo dia. Até que horas vai a live, Jenny? Até umas 5 horas, mais ou menos. Que bom que você gostou da casa, Gi. Que bom, fico feliz demais. O jardinzinho, né? Ficou bonitinho. Bem-vindos à vizinhança? Mas eu já tava aqui já faz tempo. Não. Quem sabe da próxima vez. Não. Não. Olha quem tá aqui, gente! Noah! Oi, Noah! Itch! Nossa, Noah! A tua irmã... Caraca, eu tenho que jogar... Gente, eu tenho que jogar com eles até... Nossa, a Nadine tem que ficar velha, né? Ela ainda é jovem adulta. Rapaz! Que vai demorar! Vai lá vender tudo aqui. Cuidar desse jardim aqui. Cuidar desse jardim aí é a minha prioridade. Meu Deus, todo mundo sai de casa. Falando de amar casas, eu lembrei agora que eu às vezes fico com vontade de montar no autocad ou similar à casa dos meus sonhos. Que legal, xeriflings! Nossa, no autocad, velho. O autocad é um aplicativo, gente, pra quem não sabe, de montar casa. Só que ele é extremamente técnico. Tipo, não tem nada a ver com The Sims, tá ligado? É muito técnico. Eu já tentei usar ele, ele é muito difícil, cara. Eu imagino que dá uma preguiça de começar, né? Não dá pra envelhecer antes se soprar umas velas aí e não envelhece? Dá! Verdade, né, Bruna? Acho que eu vou fazer isso. Tá. Acho que eu vou fazer isso, então. Vamos envelhecer todo mundo aqui. Deixar todo mundo idoso. Vai lá, Fernando. Faz um bolo aí pra nós. Bolo de hambúrguer, isso. Vou botar umas 25 velas no hambúrguer. Por que eles não fazem parte do nosso desafio, né? Nem a Nadine, nem o Fernando. Então, acho que caguei. Né? É verdade. É verdade, né, Bruna? Tá bom. Vou fazer isso, então. Coitada da Nadine, né? Nadine não vai viver nada. Tadinha. Você tá falando do seu aniversário. Super velas. E, Matheus, tu vai ser... É... Não sei. Infantil, porque o teu pai é infantil, não é? O Anderson é infantil, gente. Você tá falando do seu aniversário? O Anderson é infantil, não é? Bolo. Peraí, Nadine! Não. O que você tava de aniversário? Essa é a primeira vez que eu vejo um hambúrguer de aniversário. É que ele é um bolo. Ele é um bolo. Ele é doce, Xeriflings. Ele é doce, só que ele tem o formato de hambúrguer. Que legal, né? Pratique esse canto aí, moça. Ai, ai. Soprar velas. Agora eu tô querendo sinta mais velas de aniversário, Nadine. Você é muito gostosona, Nadine. Queria dizer isso só. Só isso mesmo. É muito linda. Perfeita, linda. Maravilhosa. Em outro momento eu vou jogar contigo. Você será minha protagonista. Ai, eu não posso soprar de novo. Pera, querido. Onde é que tu vai? Eu vou mandar ela ser... Ah, ela é... Ela continua sendo coisa. Tá bom. Ah. Assopra essas velas, Fernando. Fica idoso. Ótimo. Yay. Ótimo. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu mexi alguma coisa, cara. Eu não sei o que foi. O que que temos aqui de comida? Não temos muitas coisas. Gente do céu, a culinária do querido aqui é... É ruim, hein? Que dia de trabalho. Que dia de trabalho. Ficou normal, tá bom. Nossa, parece que tá bom esse negocinho. Vou carregar aqui... Todo mundo. Todo mundo, porque depois se não... É isso aí. Vamos todo mundo comer. Senão vamos estressar com vocês depois, entendeu? Só deixar ele se cuidar agora. Até o gato comeu. Noor, blanquila. Noor, blanquila. Vai dormir, Celso Vai, pode ir Ué, o que houve? Não, vai dormir Tá doidona, Gabriela? Opa, essa daqui dá pra evoluir Cuidado do jardim? Não, ninguém vai ter vaspa de novo, não Ok Faz teu xixi Posso voar e essa também Não, ninguém vai ter Tá ótimo aí, Gabriela Come, Gabra, isso tu fez já Oxi Nossa senhora Tem até o microfone aqui ainda Meu Deus Mas por que? Meu Deus, por que que fazem isso, cara? Não, não, não Não, não Não, não Cozinha, Gabriela Tu gosta de cozinhar Tu tem que cozinhar em level 10 Cozinha Faz um frango assado Isso Isso eu quero ver alguém ter fome nessa casa Quero ver Vamos todo mundo pegar frango Isso, muito bem Todo mundo Isso aí O que foi? O que é? O que é? Ai, eu sei A gente malia, gente A plantinha é tão bem cuidada Não é não? Olha só A gente parede Meu Deus, por que esse gato tá aqui? Por que esse gato tá aqui? Ele não devia tá saindo de casa? Tá doido, gato? Menina, não pode Vai, coloca a pamonha ali A pamonha, tá ligado? É o pamonha, Luiz Tem alguma porta aqui que não está fechada para gatos Trancar porta para todos os gatos Sim Tá nem ferrando Essa aqui também Para todos os gatos Tranca porta Nenhum gato vai sair de casa Mas me recuso A ter gatos que saem de casa Recuso Evoluir Olha só, gente Fala só Fala só Olha o meu jardim Que coisa mais linda Bem cuidado Me diz o jardim que é mais bem cuidado Que esse não tem Qualidade excelente, ó Viu só Abrigada Ah, olha só Tá escrito abrigada ali, ó Porque eles estão no teto Porque eles têm teto, né No caso Pode crer Pode crer Parar? Não Substituir Não vai parar nada, não Preguiça Oi, Xuxa Boa tarde Oi, Xuxa 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 Chegou Xuxa 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 Tudo bom, querido? Como é que você tá? Que bom que você gosta dessa casa Sweet Gente, Mali Chegou Xuxa 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 Gente 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 Yumi Sai desse sol aí Yumi Sai do sol Coitadinha Tá tão gostoso Tá gostoso, né, amor? Tô brezinha Vou tirar ela do sol Tá Eu não vou Não vou Despausar Tadinho Tadinho Da Xuxa 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 Tadinho Nada, porra É o objetivo Do nome dele Eu também Tudo bem Tudo certo Cozinhar Tio Pino Ih, Jungel Bay Tadinho Tadinho com a gente Bolinando Mas não é Ninguém tá Bolinando ele Não, gente De nada Todo mundo comendo Isso Ótimo Meu Deus Tem muita gente Nessa casa Todo mundo comeu Bom, Anderson Come isso aí O Anderson Já tinha comido Detalhe Esse aí É gordo Gordo Porque gosta de comer Tá, gente É brinco Por favor Leva a sério Como é que estão As plantinhas Feitar tudo Ná Ná Bão Bão Ná Bú Essa daqui Dá pra Evolir? Dá Mais alguma? Que Evolir Acho que é isso Gatinho brincando Chato Tamo quase Tamo quase Só que não Ainda que tá indo rápido Graças a Deus Ainda que Tchau Believin', in the sky it's coming Baby pop of flowers, I heard it all the news My considered animal, because I'm a human Meu Deus, cuidado, gente A Yumi ficou A Yumi se escondeu Abaixo da cama, né, porque eles estão brincando E aí ela faz assim Tipo, do nada só vem uma Pata branca assim Com as unhas assim, tipo Muito bonitinha Chiriflinks Então, cara, eu faço todos os dias Menos segunda-feira Segunda-feira é o único dia que eu tiro pra Pra folgar das lives Mas eu faço todos os dias Daí de terça a sexta As lives são às 10 horas da manhã Daí elas vão mais ou menos até 5 da tarde, 5, 6 horas E No sábado e no domingo a gente começa No final da tarde com a live Tipo, 6 horas mais ou menos Sábado e domingo E é isso aí Meu Deus, tem que passar rápido o tempo Eu esqueci Não, eu esqueci não, né Tava passando, mas, né Eu acho que Quando acontece alguma coisa Do tipo de Alguém começar Toca algum telefone Toca algum telefone da família Aí o pessoal Sempre, sempre, sempre Sempre volta à velocidade normal Tu chamou pra refeição, menino Não, não chamou não Tava porção O que que houve? Cérebro frito De programar demais Tempo demais programando Até qualquer assim Faça uma pausa Meu Deus Ô Chloe Tu tá com teu cérebro frito Minha querida Mas, meu Deus Isso é muito sério Mauau? Mauau? Uma árvore que gera romãs raras Ué Ó Promovido chefe do cérebro Parabéns, Celso Parabéns, querido Aminir Foi terrível Oh meu Deus Que pena Uma pena Na verdade Foi terrível Noi Graças Como você pode Car Leica Laranja Car Não Ou Não Ou 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 Não. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Com o meu não vai ter nada, droga. Tudo bem. Tá ótimo. Acostumada com o calor e acostumada com o frio. Não que tu vai ver outro verão, né? Mas eu não sei. Talvez veja. Talvez veja. Talvez veja. Tá com uma comidinha. Pega soz. Meu Deus. Sua mãe aprendeu a não implorar por comida. Glória. O Fernando tá ali pensando na vida. Por que que tu tá com fome, diabo? Eu te falei pra tu comer. Tu não entende aqui pegar sobras? Tu não entende, não? Mas eu nem isso. O que que houve, gente? Será que ele não comeu? Eu mandei ele pegar sobras. Cuidado. Oi, meu amor. Gatou dos gatinhos. Chiriflins. Intimalia. Você viu que eu te respondi, né? Cara, ali. Que tu perguntou ali que a frequência das lives eu te respondi, tá? Só porque vai que você não tenha visto, né? Podia acontecer. Que pena que não dá pra passar tempo. A hora de Anderson está chegando. Aproveite ao máximo esses últimos dias. Muito bom, muito bom. Coitado. Ele vai ser o primeiro que vai se ir. Tadinho. Meu Deus, Gabriel. Tu ainda vai tomar um raio, manuco. Raio que par. Cuidado do jardim. Cuidado do jardim. Tadinho. Tinta. Tidak. Tinta. 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 Obrigado.